É bala! E a bala com medo, Gesso! Ah, sim! E a bala tá com medo! Quem é? Saico! 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 E a bala tá com medo! Ah, foi maluco! Um adolescente de apenas 16 anos foi boto a facadas em Floriano, sul do estado, na Princesa do Sul. De acordo com a polícia, Iago Soares estava jogando uma partida de futebol quando foi assassinado. Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! Tony Black, o zagueirão da informação da TV Antena 10! Ele já jogou bola! Ele era goleiro, ficava debaixo dos pau agarrando as bolas, né? Tony Black, o nosso goleiro! Vai, Tony Black! Arranha as unhas! Na cidade de Floriano, acontecia uma partida de futebol entre jovens. De repente, uma correria. O jovem identificado como Iago, 16 anos, é esfaqueado. O SAMU ainda foi chamado ao local, mas quando chegou, o garoto já estava sem vida. Durante o jogo, houve um desentendimento, com um menor de 16 anos, que foi vítima do crime de homicídio. A polícia civil ainda não tem a identificação do autor, no entanto, está fazendo diligências para, nas próximas horas, fazer a prisão desse autor. Importante frisar que o Iago, de 16 anos, foi vítima de arma branca. Quatro perfurações. Agora, delegado, a polícia, o senhor já disse que está investigando, mas a princípio, teria alguma coisa aconteceu antes dessa partida de futebol? Não seria uma vingança? A polícia está nessa vertente? A polícia sabe que houve um desentendimento, não sabe ainda falar sobre a motivação. É prematuro nós falar sobre a motivação, porque vai depender da oitiva de testemunhas para identificar o motivo do homicídio que vitimou o menor de 16 anos, Iago. Agora, delegado, o senhor há de convir comigo com uma partida de futebol. Ninguém sabe a autoria, ninguém viu realmente. Quem esfaqueou o Iago? Na verdade, a polícia civil de Floriano está fazendo, está ouvindo as testemunhas, né, que estavam no jogo de futebol, justamente para identificar o autor e fazer a prisão desse autor. Com relação a antecedentes criminais, o Iago tinha? A polícia tinha essa informação? Não, o Iago não tinha antecedentes criminais, essa é a informação inicial que nós temos e com relação ao autor, provavelmente vai ser preso nas próximas horas. Está certo, delegado, Zanata, polícia civil do estado do Piauí, falando de um homicídio na cidade de Floriano, quando um garoto, um jovem, um adolescente, um menino de apenas 16 anos é esfaqueado e termina perdendo a vida. Pasme, em uma partida de futebol, onde deveria terminar com alegria, terminou com tristeza. Na lente, então na tela da TV Antena, 10.